Olá, meus amores! Quanto tempo! Voltei, finalmente, depois de mais de três meses, né? Eu voltei a gravar pra vocês e vim com o tão esperado relato do meu parto, gente. Peço desculpas por tanto tempo ausente aqui no canal, mas eu confesso que eu tô muito feliz, mesmo assim, eu sei que muitas estão sentindo falta, me cobraram bastante, e eu agradeço primeiramente o carinho de todos, as mensagens de carinho, se preocupando comigo como eu tava, minhas bebês, mas, gente, realmente não deu pra vir antes. Vocês vão estar sabendo todos os detalhes aqui no relato e vocês vão entender um pouco o meu lado, entender por que o canal tá tão abandonado assim, mas eu prometo que muito em breve a gente vai normalizar tudo, eu vou conseguir voltar a gravar, fazendo dicas de cabelo, maquiagem, pele, culinária, família, vlog, tudo o que vocês imaginarem. É que ainda não tá dando mesmo, mas eu finalmente consegui, tô até num ambiente diferente aqui, que é no meu quarto, que ainda não tá pronto, mas eu vim gravar aqui mesmo, sem terminar, ó, dizendo que aqui tá sem terminar ainda, aqui vai ser minha penteadeira, mas ainda não está pronto, tá faltando espelho, a parte do vidro e o acabamento. Porque as bebês estão lá na sala com a minha mãe e o quarto delas fica aqui coladinho com o meu, então não dava pra deixar elas aqui, que elas iam acabar fazendo um barulhinho. Mas no final do vídeo eu vou mostrar elas pra vocês, vocês vão ver que elas estão lindas, muito fofas, gente, como elas estão lindas, né? Porque minhas filhas não, mas estão lindas mesmo. E eu vim gravar aqui esse relato do parto pra vocês, pra vocês entenderem um pouquinho também por que eu fiquei tão ausente. Então, bora lá comigo que eu vou contar tudinho pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. examezinho que ouve o coração, esqueci o nome, eu deixo aqui depois pra vocês, e eu fiz esses exames pra ver se estava tudo ok com as bebês. Graças a Deus estava tudo bem, é que já não tinha mais espaço mesmo pra elas mexerem, então elas já não mexiam mais mesmo, bem pouquinho. Depois disso elas eu senti mexer, é incrível, né? Depois elas resolveram dar o ar da graça. Estava tudo ok, voltei pra casa. Mas passou segunda, terça, na quarta-feira à noite eu comecei, eu fui tirar minha pressão, medir minha pressão e tinha dado 14 por 9. Aí eu já fiquei preocupada. Aí eu fui numa farmácia pra confirmar que a pressão realmente estava alta, porque esses aparelhinhos que a gente coloca no pulso em casa, eles não são 100% garantidos, né? Uma hora você mede e dá uma coisa, depois você mede e dá outra. Então eu medi a primeira vez, deu 14, depois eu medi de novo, deu 16, aí eu vi que só dava alta, eu falei, não, deve estar alta mesmo. Porque eu sempre tirava, media a pressão e dava sempre 12, 11, 10, então eu sabia que estava baixo. Então se ele dá muito alta, é porque está alta, mas ele não dava exato assim o valor. Aí eu fui na farmácia fazer aquele que dá com o farmacêutico faz mesmo, que é a mais certeza. Realmente deu 14 por 9. Mas ele disse que ainda não era alta de risco, preocupante, mas pra mim era. Ele falou, vai pra casa, se você passar mal durante a noite, a madrugada, você vai pro hospital. E foi o que eu fiz. Eu fui pro hospital, quando foi 3 horas da manhã eu acordei passando muito mal, com muita dor nas costas, na barriga e tendo enjôos. Então eu vi que estava realmente o negócio ficando sério. Fui pro hospital com o meu esposo na madrugada e lá a gente ficou em observação por umas horas e fazendo vários exames. E ali eles constataram realmente que a minha pressão estava alta, ela não abaixava, saia subindo e resolveram me internar. Porque a pressão não abaixava, ela estava subindo. Então eu já sentia medo de acontecer o mesmo que tinha acontecido da minha filha, da minha primeira filha, de dar síndrome HELP. Então os médicos, eles não queriam fazer minha cesárea, eles queriam tentar normalizar minha pressão, eles ficavam me dando remédio durante aquele dia. E quando amanheceu o dia, minha pressão ainda não abaixava, eu olhei pro médico e implorei pra ele fazer minha cesárea. Eu já tinha completado as 35 semanas, 35 semanas e um dia. E eu implorei pra ele tirar, porque eu falei pra ele, doutor, não vai abaixar minha pressão. Eu já tenho histórico, se ela tá subindo, a tendência é acontecer o pior. Então, tem que tirar, pelo amor de Deus, faz a minha cesárea, que eu não quero que aconteça de novo o que aconteceu da minha primeira filha. Foi aí que eles foram conversar, se reuniram. Isso foi coisa de sete e meia da manhã, quando foi oito horas, ele voltou e falou que ia fazer minha cesárea naquela hora. Aí meu coração disparou. Eu fiquei, meu Deus, agora, né? Tipo, eu queria depois, na hora que vai, eu assustei. Mas foi a melhor coisa que aconteceu, gente. Se eles não tivessem feito a minha cesárea naquele dia, naquela hora, eu creio que teria acontecido pior, porque já estava dando a síndrome HELP. Então, quando foi onze horas da manhã, eu entrei na sala de parto. Demorou esse tempo todo, porque já tinha umas pessoas, umas mulheres tendo, naquele dia, teve várias cesáreas. Então, eu tive que aguardar sair uma pra mim entrar. E então, foi feita toda a preparação, né? Tudo. Chamamos a família, foi tempo de esperar meu esposo chegar. Minha mãe ficou comigo o tempo todo, gente. Foi, olha, mãe como essa, eu não sei. Eu sei que existe, mas ela ficou o tempo todo, 24 horas comigo. Em exceção, depois que as bebês nasceram, que teve que ficar com elas. Mas, veio meu marido, minha filha, toda a família que quiseram estar presente. E foi feita a cesárea. A cesárea da minha filha foi feita anestesia geral. Da gêmeas, foi feita aquela RAC. Gente, que tortura aquilo ali. Eu não desejo pra ninguém aquela dor, porque eles pegam a agulha e colocam assim na sua coluna e fica assim, ó. Com a agulha mexendo dentro de você. Aquilo eu vi estrelas. Olha que dor. Eu já tava com dor, passando mal. E aquilo lá, eu quase desmaiei. Muita dor mesmo. Durou uns 10 minutos pra eles conseguirem fazer, aplicar anestesia e dar o efeito de turmência das pernas. Tá, conseguiram anestesiar, pegou. E foi feita a cesárea. A Isabelinha nasceu primeiro, a mais pituquinha. Ela nasceu. Gente, a Isabela nasceu com 1,975 kg, se eu não me engano. Com 42 centímetros. Era o cisquinho, a cabecinha dela cabia na minha mão. Assim, ó. De tão pequenininha. Aquela carinha miutinha. E a Marcelinha veio depois, coisas assim, de 10 segundos. Veio em seguida, foi rápido demais, gente. Eles tiraram elas muito rápido. E a Marcelinha nasceu com 2,470 kg. E com 44 centímetros. 2 centímetros de diferente. Mas a Marcelinha já nasceu com o peso certinho, bom. A Isabelinha também. Só que depois baixa, né. Baixou pra 1,7 kg, se eu não me engano. 1,6 kg. E ela demorou um pouquinho pra ganhar mais peso. E a Marcela também baixou pra 2,2 kg e pouquinho. E elas nasceram bem. E foram pro quarto. Eu já não concordei muito com isso. Porque elas já nasceram com aquele amarelinho que fala, né. Em vez deles porem na incubadora, sabendo que eu não estaria bem ali pra cuidar delas, eles mandaram pro quarto. Foi a de minha mãe ter que ficar lá com elas. Então, eles não colocaram elas na incubadora, assim, de imediato, na luz que tinha que ter colocado. Essa foi uma falha que eu achei do hospital e dos médicos. Do pediatra, principalmente. Eu fiquei em observação num quarto, lá numa sala, onde ficam as grávidas, as mamães que acabaram de ter os bebês, em observação. Se dentro de algumas horas tudo ficar ok, eles mandam pro quarto. E foi aí que começou o meu sofrimento, gente. Aí que começou. Depois de algumas 3 horas que eu tive as bebês, comecei a sentir muita dor. Uma dor grande. Começou a ter a hemorragia. E a minha barriga foi inchando, crescendo novamente. Foi onde o médico, graças a Deus, esse médico, muito bom, muito atencioso. Deus é muito bom comigo, porque ele colocou melhor um bom médico ali naquela hora. Porque se não fosse um bom médico, eu acho que eu nem estaria aqui hoje. Ou estaria, mas não nessas condições. Há um tempo, umas semanas atrás, eu até vi o relato de uma pessoa, falando uma advogada, contando a história de uma menina de 17 anos, que aconteceu o mesmo comigo. E infelizmente, ela não teve a mesma sorte de ter um bom médico ali no momento. Hoje ela está vegetando na cama, porque deu o acúmulo de sangue no abdômen. E os médicos não se importaram com aquilo. Falaram que era normal. E essa menina teve várias paradas cardíacas e quase morreu. Foi onde ela acabou tendo, ficou vegetando numa cama, sem falar, sem entender nada. Uma criança, infelizmente. E quando eu vi aquele relato, eu fiquei, meu Deus, obrigada por você ter colocado o melhor médico na minha vida. E foi onde ele viu que meu útero estava acumulando sangue novamente, meu abdômen. E ele deu duas prensadas, gente, na minha barriga. Sabe quando você vai fazer aquele movimento de cardíaco, assim, na pessoa, com força? Aquilo, eu vi as estrelas. De tanta dor. Mas foi necessário, porque ele expirou todo o sangue. Eu senti que o sangue voava de mim. E lavou a sala de sangue. A cama que eu estava, gente, eu fiquei o dia todo tendo que ser trocada, trocando a cama, porque eu sentia lagada a cama de sangue. E é uma coisa muito séria. Eu sei que muitas pessoas falam, ah, você está falando isso, Paula? Mas eu acredito que muitos acabam se identificando com isso também, que passaram por isso. E sabem que não é fácil pra gente que é mãe o que a gente passa, né? Mas tudo tem o seu valor, tudo tem o seu preço. E eu falo, gente, pra trazer duas vidas, uma vida, seja quantas vidas for ao mundo, vale a pena. Só que eu digo pra vocês que é um sofrimento que eu não desejo pra ninguém e não desejo passar novamente. De verdade. Porque eu sofri muito. A dor que eu senti não tem explicação. Só quem passa pra saber. Eu não sei se é a dor do parto, não tive dor de parto, mas eu acho que é pior que dor de parto aquilo que eu senti quando ele apertou a minha barriga. E nisso eu fiquei com a barriga dolorida vários dias. E eu não conseguia mais me mexer na cama. Eu não conseguia virar, eu não conseguia sentar. Quando chegou a hora de sair, depois de... No outro dia à tarde me levaram pro quarto, que daí estabilizou, né? Não acumulou mais sangue no abdômen, mas ainda tinha uma quantidade de sangramento grande. Mas mesmo assim eles me liberaram pra ir pro quarto. A pressão ainda estava alta. Eu estava fazendo tratamento já com remédio pra pressão alta. E eu fui pro quarto. Pra sair daquela cama, gente, primeira levantada depois de cesárea é tortura. O que que é aquilo? Levantei e fui pro meu banhozinho pra ir pro quarto. Esse momento foi a segunda parte pior pra mim que foi o banho. Muita dor. Muita dor mesmo. Mas a gente suporta. Acho que Deus capacita a gente pra gente aguentar tudo, né? Consegui tomei meu banho e fui de cadeira de rodas pro quarto porque eu não conseguia andar, não conseguia fazer movimento nenhum com o corpo. E quando eu fui pro quarto, minha mãe estava lá já com as bebês e, gente, graças a Deus minha mãe ficou lá comigo porque eu não conseguia pegar elas, eu não conseguia sair da cama. pra mim levantar e ir no banheiro era um sofrimento. Pra mim tomar banho eu tinha que ficar agarrada nas barras de ferro pra mim conseguir tomar banho porque eu não tinha forças. Eu fiquei muito mal mesmo. Foi bem pior que da minha primeira filha depois, tá? Porque quando a minha filha nasceu teve o problema grave, eu fiquei na UTI e tudo, só que depois que eu saí da UTI três dias depois eu estava bem. Mas das gêmeas não, eu fiquei pior, eu fiquei pior depois. E eu não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Eu via aquelas mamães que ganharam no mesmo dia que eu andando, levantando já a cesárea, virando na cama e eu não conseguia, eu não conseguia virar de nada, eu só tinha que ficar sentada. Eu ficava dormindo sentada o tempo todo porque eu não conseguia esticar a minha barriga. E minha barriga ainda muito inchada, mas os médicos diziam que estava tudo ok. e isso foi no sábado, no domingo me deram alta com as bebês, fui pra casa, eu super inchada, eu continuava inchada como se tivesse grávida ainda das bebês, a minha barriga ainda estava grande, super inchada, quem me via achava que eu não tinha ganhado bebê ainda, de tão inchada. Minhas pernas, gente, ficou parecendo uma perna, perna, pata de elefante, de tão grande. Eu comparo isso pra vocês terem uma ideia de como era grande mesmo. O meu pé também, super inchado, as mãos, o rosto, nada tinha voltado ao normal ainda, porque tende a desinchar depois que o bebê nasce, como quando o bebê nasce. E não foi isso que aconteceu. E eu tive alta, pediatra já na suspeita, como eu falei pra vocês das nenhinhas tendo nascido, amarelinho, querendo ficar amarelinha. Aí falaram pra mim, você vai embora hoje, mas na terça eu quero você aqui com elas. Isso era no domingo. Voltei pra casa, a gente fez de tudo pra não ter que internar, pra não ter que votar com as meninas. Eu já sabendo que podia internar novamente pra ficar tomando banho de luz, meu medo era esse, porque eu já estava com o trauma do hospital de ficar naquele lugar. Fizemos de tudo, minha mãe deu banho e chá de picão, que falam, fizemos de tudo, gente, ponhamos no sol e mesmo assim, na terça-feira a gente voltou. Eu fiquei, a gente deve sair de casa às seis da manhã e eu fiquei até às seis da tarde com elas lá no hospital, esperando o seu resultado do exame e foi onde eu constatou que elas estavam com esse amarelo e teve que internar naquela hora. Aquilo, pra mim, gente, eu fiquei em desespero, chorei, fiquei desesperada porque eu não queria, eu estava super cansada, morrendo de dor, imagina a dor que eu estava sentindo ali, como eu falei pra vocês, eu sentia muita dor e tendo que ter ficado ali o dia todo, sentado, de pé, esperando aquilo. Eu não conseguia pegar as nenéns no colo mais de tanta dor. Então, assim, foi internado, eu fiquei bem abalada com isso porque eu achei um absurdo, porque que não fizeram isso antes e agora vão fazer eu passar por tudo de novo, vou ter que ficar aqui e foi onde eu falei pra médico, minha mãe vai ficar comigo, eu não vou ficar sozinha porque eu não tenho forças pra cuidar dela sozinha. E foi onde minha mãe ficou lá comigo novamente, graças a Deus, porque se não fosse ela, eu não teria dado conta porque naqueles dois dias que eu fiquei no hospital internada novamente com as meninas, eu passei muito mal, eu tinha calafrios, gente, eu sentia muito frio, frio demais e eu sentia aqueles calafrios no corpo, eu achava que eu ia ter um infarto, sim, eu achava que ia ter um treco porque doía o peito, doía tudo, tudo que vocês imaginarem, é uma mistura de angústia, de dor, sabe, uma coisa ruim, eu me senti muito mal, me senti muito mal naquele dia, ainda fazendo tratamento da pressão alta e inchada e eu não, naquela situação de novo no hospital, aquilo acabou comigo novamente. E as bebês, gente, não pegavam o meu peito ainda porque ainda eu não tinha descido o meu leite, então eu fiquei seis dias sem conseguir dar peito pra elas porque não tinha leite e elas tinham que tomar leite no copinho. isso prejudicou totalmente a amamentação das minhas pequenas. A Marcela não pegou o peito, esse é um caso que eu vou contar pra vocês depois, num próximo vídeo, falando do porquê que ela não pegou o peito, vai ficar no ar aí, mas pra vocês estarem vendo depois, tá bom? mas ela nasceu com um probleminha aí que impediu dela pegar o peito e sugar e a Isabela foi pegar o peito no sétimo dia quando o leite desceu e como ela tava no banho de luz, o leite desceu no sexto dia e ela ficou aquele sexto dia o dia todo, eu não tirava ela do banho, só que ela já dava no copinho pra ser rápido pra sair logo daquele lugar que tinha que abaixar, né? Então eu evitava de ficar com ela muito tempo no colo, eu tirava só pra trocar, dar leitinho no copinho e apanhava de volta, arrotava e apanhava de volta pra elas não ficarem muito tempo fora da luz e quando foi no sétimo dia foi onde eu dei o peito que já tinha enchido, tava já pedrando o meu leite aí eu tive que dar peito pra ela aí ela pegou, graças a Deus, mas ela pegou muito pouco ela não é de ficar sugando o peito meia hora, quarenta minutos que é de uma criança ficar mamando, tá? Ela mamou com esses dez minutos num, rejeitou, eu ponho no outro, ela mamou o outro, enquanto tava sendo leite fácil ela não lava, quando ela tinha que trabalhar um pouquinho mais de sugar ela desistia. É isso que acontece até hoje, eu ainda dou o peito pra ela, mas eu tenho muito pouco leite, devido a esses estresses, esses nervosos que eu passei aí de voltar pro hospital, internar, não sei se isso prejudicou a alimentação, passei outros momentos de desespero, tá? Vocês vão entender depois também, quando eu for falar da Marcelinha. Então, o meu leite deu uma boa diminuída, não secou, mas é muito pouco, tá? E a Isabela, ela mama muito pouco, gente, ela suga coisa de cinco, dez minutinhos e desiste. Aí eu tenho que entrar com o complemento, porque ela não mama mais, ela começa a chorar, e se eu insistir, ela grita de desespero, chora quando estivesse morrendo, então eu não insisto, eu dou o que ela aceita ali, tudo bem, mas ela ainda pega um pouquinho, e eu tô assim, enquanto ela estiver ainda pegando, eu vou dar. Continuo fazendo tudo pra não ter cólica, me privo de comer as coisas, nada ainda de tratamento que possa prejudicar o aleitamento, tá? Pra não prejudicar ela. Eu queria fazer, eu já usar alguns produtinhos na barriga, pra ajudar a voltar rápido, tratamentos de estria, que infelizmente, algumas estrias no final estourou, saiu devido a um inchaço, né? Depois eu quero fazer até um vídeo comentando com vocês isso, e trocando experiências, e vocês me contando, e se já quiserem contar aqui também, o que vocês fizeram, pra, se tem alguma coisa que ajude a eliminar, ou amenizar, vocês me contem aqui, porque eu tô louquinha pra voltar, começar já a tratar essas estrias. Mas eu estou segurando, devido a Isabelinha tá pegando o peito ainda, não fazer mal pra ela, tá? mas assim que ela deixar o peito, eu vou começar a fazer tratamento sim, eu quero estar usando alguma coisa pra ajudar a amenizar. Então, a sua Isabel, ela pega o peito, ela pega pouco, mas pega, às vezes ela dá, sente falta, eu dou, mas ultimamente, né, elas estão com dois meses e quinze dias hoje, ela, ela já começou a rejeitar mais ainda o peito, tem hora que eu vou dar, ela chora, só de encostar o peito na boca dela. Então, eu tenho observado que como ela tem um complemento na chuquinha, hoje ela já ama 120 ml, ela já não quer mais o trabalho de sugar o peito. Mas isso eu já estava ciente, porque foi tudo bem difícil no começo e atrapalhou totalmente eu amamentar ela. E voltando no hospital, dois dias depois, graças a Deus eu estive alta com as meninas, voltou normal, elas não tinham mais o amarelo e continuei fazendo em casa banho de sol e cuidando delas. Foi tudo ok, as meninas não tiveram mais nada, elas fizeram acompanhamento, estão ainda em acompanhamento com o pediatra. Nos primeiros meses, até o segundo mês, elas iam cada duas semanas para o pediatra, mas graças a Deus estão ganhando peso super bem. Para vocês terem uma ideia, as duas já estão com cinco quilos, iguaizinhas, coisa de cem gramas. A Marcela está com cinco, a Isabela está com quatro novecentos e trinta e cinco, se eu não me engano. Poucas diferenças, já estão praticamente cinco quilos, a Isabela, até eu postar o vídeo, já deu cinco quilos. Então, gente, elas estão muito bem, engordando super bem, mamam bem, são uma bênção. Elas não dão trabalho, o trabalho, gente, é de estar cuidando mesmo, é duas, né, o trabalho é dobrado. Então, minha mãe fica aqui comigo praticamente o dia todo, vai embora só à noite, porque sozinha não tem como, não tem como. O primeiro mês foi super crítico, foi muito difícil para mim, porque eu fiquei mais de 20 dias para conseguir voltar a deitar na cama e virar de lado. Para vocês terem uma ideia de como eu sentia dor, de como foi bem complicado a minha cesárea. Eu sentia muita dor, não foi dado nenhum tipo de antibiótico para ajudar a tratar alguma infecção. Aí, eu voltei no médico, ele me deu, foi depois que eu tomei, comecei a tomar um antibiótico que eu fui melhorar. E eu não sei, gente, porque até hoje ainda eu sinto, se eu fico ansiosa, se eu fico nervosa, eu sinto tudo de novo. Eu sinto calafrio, eu sinto um aperto, assim, no peito, uma angústia, sabe? É um negócio muito ruim, gente. Eu não sei se isso é... Eu acredito que se não fosse a minha mãe ali comigo o tempo todo eu teria até entrado em depressão, porque não foi fácil. Só quem passa sabe, não é fácil, não é fácil. Ai, mãe de gêmeos, gêmeos, que lindo. Mas só quem é mãe de gêmeos sabe como é difícil, né? Eu não saio sozinha com elas ainda, eu evito de sair porque ainda são muito novinhas, né? Mas quando eu saio, eu preciso sair, eu levo a minha mãe comigo. As pessoas às vezes podem até pensar, nossa, agora onde a Paula vai? A mãe dela tá atrás. Mas é minha mãe, é o meu braço direito, esquerdo, é tudo pra mim. Tem me ajudado muito porque a Marcela, devido a esse probleminha que ela nasceu, ela não pode ficar sozinha um segundo, tem que ficar de olho nela 24 horas por dia. Então, assim, à noite eu mal durmo porque o... o suspirinho que ela dá, ela... Eu já acordo pra ver se ela tá bem, tá? Que ela tem problema de afogamento, se afogar, já afogou várias vezes, gente, ficar roxinha, eu ficar desesperada. Eu acho que um pouco é isso que eu tenho ainda tado e não tenho me recuperado 100%, tenho aquela sensação de medo, angústia, sabe? Uma coisa muito ruim. Então, assim, é o tempo todo cuidando, a Isabelinha tranquila, mas ela teve muita cólica. Gente, como essa criança sofreu com cólica, agora que tá, parece que tá passando essa fase de cólica, já tem uns 3, 4 dias que ela fica calminha e infelizmente eu tive que acabar colocando chupeta nela e na Marcela também, porque elas resmungam muito, ficam o tempo todo querendo mamar, então foi onde a Fono, até a Fono falou pra mim que eu podia ter, a última alternativa era chupeta pra mim, pra elas ficarem mais calminha. E como a Isabela sentia muita cólica, a chupeta ajudava a acalmar ela, porque ela queria ficar mamando o tempo todo devido à dor, é o instinto do bebê que eles falam lá, né? Então, acabei dando chupeta pras duas, é onde agora a Isabela fica quietinha, ela não ficava no carrinho, ela não ficava no berço, na cama, nada, nem onde você colocava ela ficava, era só colo e ali, sabe? Eu até estou, gente, com os meus dois joelhos doendo muito de tanto andar pra lá e pra cá com ela, dia e noite. Então, eu dei uma boa judiada aqui do meu joelho, não sei porquê, mas tipo, eu não consigo nem agachar hoje em dia porque eu sinto muita dor. E também não passo nada porque eu tenho medo de passar algum creminho, empumadinha pra dor e acabar indo pro leite, que eles falam que não pode passar nada, né? Mas a fase crítica do primeiro mês e meio aí passou, graças a Deus, a Marcela agora maiorzinha, já está mais fácil de administrar, o probleminha dela, ela está ficando maiorzinha, ela já está conseguindo voltar um pouco, às vezes ela afoga e volta. A Isabela, as cólicas diminuiu bastante, às vezes ela começa a querer chorar, eu vejo que está dando sinal de cólica, eu já vou e dou um remedinho pra ela, tá? Já dei vários remédios, gente, depois eu vou falar, gravar um vídeo também, tem muitos vídeos que eu quero gravar pra vocês, pra gente trocar a experiência de remédios pra cólica, do que resolveu e do que não resolveu. pra mim, nada resolveu, mas ajuda, minimiza um pouco, mas eu vou mostrar pra vocês tudo que eu fiz, tudo que eu tentei, que os médicos passaram, e assim, gente, tem coisas que acho que tem que esperar passar mesmo, não tem jeito, né? Se não você ficar socando remédio ali na criança, o tempo todo e nada resolve, acaba prejudicando o bebê com tanto remédio, eles são muito novinhos. E elas estão super bem agora, tá começando a ficar gostoso, a Isabelinha já dá várias risadas, muito gostosa pra mim, a Marcelinha também, elas são amorzinho, assim, gente, às vezes uma dorme a noite inteira, a outra acorda, elas revezam, sabe? Quando uma tá dormindo, a outra tá acordada, quando uma resolve dormir a noite toda, a outra acorda duas em duas horas pra mamar. Nunca as duas dormem juntas, tá, gente? Ela sempre tá uma acordada, a outra dormindo. Mas é gostoso, é uma fase bem gostosa, mas eu quero que vai passando rápido o tempo, assim, porque eu acho que quanto maiorzinho o bebê, mais gostoso vai ficando, que eles brincam com a gente, dá risada, eu já não vejo a hora delas tá brincando pelo chão da casa, já vou fazer, preparar o ambiente pra elas estarem brincando quando ficarem com seis, sete meses, bem gostosinho. E assim, eu não posso reclamar, só que o trabalho é dobrado, toda hora troca, toda hora mama, você, quando elas dormem, é um pouquinho, é onde eu consigo, às vezes, descansar, e como eu não durmo à noite, eu tenho dormido de dia, tiro umas duas, três horinhas à tarde pra dormir, é onde eu fico, gravo ou durmo? Ah, vou dormir, porque, gente, o sono é triste, mas hoje eu acordei e falei, vou gravar, minha mãe tá lá com elas, não sei se tá dando conta, mas eu vou gravar elas pra vocês verem como elas estão agora, lindinhas. e é isso, gente, eu quis compartilhar com vocês o meu parto, como foi, como foi difícil, e eu não tinha forças pra vir pra cá gravar, eu não tinha ânimo, eu estava ainda, hoje eu estou bem, hoje eu já consigo sentar aqui, como eu consegui hoje gravar, pra vocês tranquilos, sabendo que elas estão bem, mas antes eu não conseguia desgrudar de nenhuma das duas, nem a minha mãe sozinha eu conseguia deixar com a Marcela, porque eu tinha que toda hora estar olhando, ver se ela estava bem, eu tinha que olhar com os meus olhos pra saber se ela estava bem, porque foi difícil eu me adaptar com isso, aceitar, enfim, no próximo vídeo eu vou contar pra vocês, eu prometo, e a gente vai compartilhar aí, eu sei que muitas mães passam por isso, estão passando, e que não é fácil, mas com fé em Deus a gente vence, com certeza vai dar tudo certo, tá, meus amores? Eu só tenho a agradecer o carinho de vocês, obrigado de coração, continuem aqui comigo que o nosso canal cresça mais e mais, dúvidas, perguntas, deixem aqui, tá bom? Eu não tenho mais Instagram por enquanto, gente, eu acabei tirando, porque era uma coisa que eu não usava, gente, eu não me dou com essas coisas, eu acabei ficando com a minha página do Facebook, tá, então quem quiser me adicionar o meu Facebook, que é onde eu vou estar postando fotinhas, lá tem muitas fotinhas delas, no meu dia a dia, rotina, vídeos que eu vou estar postando lá quando eu postar, me adicionam lá na minha página do Facebook, tem a página também Paula Moraes, tá, mas a página também tá meio abandonada porque eu não tenho tido tempo, é mais na minha página do Facebook, então me adicionem lá, é Maria Paula de Moraes Gonçalves, vocês vão me achar lá, tá bom? Vou deixar aqui, me adicionem lá que vocês vão estar acompanhando tudo, 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 e quando eu não couber mais lá, eu faço outro Facebook, a gente vai indo, vai indo, tá bom? Mas é que eu não quero mais, é muita coisa, Instagram, por enquanto, gente, como eu não tenho tempo de postar muita coisa, é melhor ficar só com uma coisa, então Facebook e YouTube é onde vocês vão estar me achando aqui, tá bom? Obrigada pelo carinho, fiquem com Deus, logo vai ter vídeo novo, de novo, prometo, tá bom? Desculpem a demora, mas aqui a rotina tá puxada ainda, mas logo vai calmar, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Olha as bebês como estão aí, tá bom? Tchau! 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 Tchau!